Vestibular é sempre assim. Questão 1, Brasil. Questão 2, Canadá. 3, Equador. 4, Alemanha. 5, Dinamarca. Mas o mundo é muito maior do que isso. Vestibular Unilassale. Uma rede mundial de conhecimento para você ir mais longe. Inscrições por tempo limitado em unilassale.edu.br barra vestibular. Prova única de redação. O conhecimento amplia o seu mundo.